Como era a vida em um castelo medieval? A vida nos castelos medievais era organizada, cerimoniosa, úmida, fria e mal cheirosa. Eles eram o centro da atenção da sociedade com atividade doméstica frenética para servir aos senhores. Contrariando as representações cinematográficas, a vida nos castelos era uma confusão constante, com trabalho intenso nas cozinhas, preparativos quase diários no grande salão e adoração religiosa contínua nas capelas. Era impossível circular sem encontrar alguém a qualquer hora do dia. Apesar da tecnologia limitada, os castelos apresentavam uma logística incrível, com um layout interior influenciado pelas necessidades domésticas e uma estrutura exterior para atividades militares e defesa. A população dentro de um castelo, além da família real, dependia do tamanho da fortaleza. Por exemplo, no castelo Goodrich, na Inglaterra, estimava-se que viviam cerca de 150 servos, dedicados ao serviço dos nobres e membros da realiza residentes. Além disso, o castelo abrigava todos os tesoureiros responsáveis por cuidar das finanças da propriedade. O grande salão principal. Imagine que cada castelo medieval possuía sua vida social e doméstica, concentrada em um grande salão, geralmente a maior sala do castelo. Era o local principal para receber convidados e assistir às apresentações de dança, recitais de teatro, além de sediar grandes banquetes. Durante esses eventos festivos, os servos transportavam enormes mesas de madeira maciça para preencher todo o salão em antecipação aos convidados. A disposição dos assentos seguia uma hierarquia de status, com os mais importantes ocupando lugares elevados, enquanto os menos importantes ficavam próximos às portas de saída, em bancos de madeira, no fundo do corredor. A cozinha do castelo, onde os cozinheiros e seus ajudantes preparavam comida para os mestres e convidados, geralmente ficava diretamente ligada a esse salão principal. As cozinhas eram locais de constante movimento, porém, como sabemos, a higiene não era uma prioridade para essa época. O fogão à lenha jamais ficava apagado e sempre mantinha um enorme caldeirão com água fervente. No centro da cozinha, havia uma grande mesa onde os empregados se alimentavam e onde eram preparados os alimentos. Um pequeno anexo da cozinha era reservado para o corte das carnes, bem como para pendurar linguiças e carnes secas ao sol. É fácil imaginar o forte odor que emanava desse local, não é mesmo? O espaço destinado às carnes estava infestado de moscas, frequentemente com larvas visíveis, e o chão era coberto por restos de carne em decomposição, sangue e ossos de animais. O quarto dos castelos. Os reis, nobres e senhores dos castelos possuíam quartos individuais. Quando precisavam de intimidade, geralmente a esposa passava algumas horas no aposento do marido. Cada um dos senhores, seja da realeza ou não, contava com uma grande quantidade de servos. A esposa, por exemplo, tinha suas damas que realizavam tarefas pessoais, como pentear seus cabelos, ajudar no banho e na troca de roupa. Ao mesmo tempo, cuidavam dos seus dejetos e panos menstruais, organizavam os aposentos para a noite de sono e acompanhavam em passeios e viagens. De qualquer forma, não tente romantizar demais as realidades desagradáveis da vida em um castelo medieval. Para nossos padrões de vida modernos, a maioria dos castelos medievais seria incrivelmente fria, absurdamente apertada, totalmente desprovida de privacidade e com um odor muito desagradável, além de provavelmente abrigar milhares de ratos. A maioria dos castelos medievais era construída com pedra, um material excelente para edificações fortes e defensivas. Porém, as técnicas de construção medievais eram básicas. Isso resultava em cômodos escuros e constantemente frios devido às pequenas janelas, já que as pedras grandes e espessas não podiam ser aquecidas pelo sol. Contudo, os desenvolvimentos na arquitetura e no design gótico no final da Idade Média melhoraram esses problemas. Os castelos construídos no final dos anos 1200 começaram a ter janelas maiores e cômodos mais arejados. A invenção da lareira no meio do período medieval proporcionou ambientes mais aquecidos, tornando a vida em um castelo medieval mais suportável. Banheiros dos castelos Quando se tratava de saneamento, porém, as condições eram verdadeiramente desagradáveis. Os povos medievais desconheciam as consequências de uma higiene precária. Como resultado, a maioria dos espaços destinados às necessidades era apenas uma pequena câmara com um banco e um buraco, O que era depositado num buraco simplesmente caía, geralmente de uma grande altura, em uma fossa ou ao ar livre. O odor certamente era insuportável, especialmente durante o verão. Além da falta de higiene nos banheiros, também havia uma grande falta de privacidade. Na verdade, as sociedades medievais não valorizavam a privacidade como nós. Portanto, era comum encontrar uma longa fila de bancos sem separação entre você e seu vizinho enquanto ambos defecavam. Era uma prática normal nos castelos medievais fazer suas necessidades em grupo enquanto conversavam sobre assuntos aleatórios. De qualquer forma, apesar de tantos essudos sobre a Idade Média, nunca poderemos realmente sentir na pele a gelada e fedorenta experiência de viver em um castelo medieval. Bom, esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a Idade Média e a vida dos castelos. E então, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal.